Olá pessoal, tudo bom? Beleza então! Vem comigo fazer um passeio aqui na Itapema, Santa Catarina, na Praia Central. Essa que eu tô mostrando ali é o canto da praia, parte norte de Itapema. Aqui nós estamos no mole, que joga esse rio lá pra dentro, 200 metros. Certo? Certo. Olha as nuvens lá em cima, lá em Porto Belo. Olha o tipo. Hoje é dia 18, gente. Dia 18 de julho. Junho, né? De 2024. 10h30 da manhã. A temperatura aqui agora, nesse momento, está dando 21 graus, tá, gente? Era pra estar menos. Não sei o que tá vendo aí. Aqui é a ola central, né? Praia Central. Ok? Pra vocês darem uma olhadinha, ver como é que tá a nossa Itapema, entre aspas, no inverno. Porque o inverno em si, gente, vai começar agora dia 20, né? Então, já tá aparecendo o inverno por aí. Show? Olha como é que se comporta aí, ó. Olha o tipo da ponta aí, ó. Beleza? Vamos dar uma olhadinha, então, na nossa querida Itapema, cidade de Santa Catarina. Ok? Aqui, ó. Ali embaixo, né? Três prédios, tudo lá é o bairro Meia Praia, tá? Depois tem o bairro Perequê. Balmeário Perequê, que pertence a Porto Belo. Vendo? Aquelas nuvens lá, tudo é Porto Belo. E aqui pra cima, né? Nós temos o canto da praia. Depois das montanhas ali, Balmeário e Camboriú, tá? Nós temos o mirante lá em cima. Tem um visual lindo aqui de Itapema. Tudo de graça lá. Elevador, estacionamento, visão, tudo direitinho, tá? Tudo numa boa. Pode estacionar, tranquilo. Se tiver fome, tem um restaurante, tem uma padaria lá. Vamos lá, gente. O tempo tá ficando assim, mudou bastante. Indica que vai vir um friozinho aí agora pra frente, né? Porque nós estamos no meio de junho. Porque julho e agosto é o forte do frio, né? Porém, né, gente? O frio que nós temos aqui não é aquele que tem lá em cima, no Europema, no São Joaquim, entendeu? Então, esse frio aqui é só uma beiradinha do que eles têm lá. Aqui tem uns restaurantes que servem a turma aqui nessas mesinhas que ficam aqui na beira do mar. Lógico, né, gente? Um dia normal, dia de semana. Isso aqui é só pra dar uma mostradinha pra vocês como é que tá a nossa Itapema. Fora de temporada, né? Não é mesmo? Porque temporada é outro ambiente. Banheiro masculino e feminino. Praia central, gente. Tu vê, ó. Silêncio. Fica só observando aí. Isso aqui é um quiosque que vende milho, surdo, secreto, né? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.